Leônino! Leônino! Feliz ano novo, a propósito. Já viram sua roupa hoje? Hã? Já viram sua roupa hoje? A roupa branca. É isso aí, comemorando 2021, 2022. Eu estou muito orgulhoso, pois tem série de glúteos. Glúteos, 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 glúteos isolados. Gente, mas quanto glúteos? Será que eu estou acelerado hoje? Então vamos. Será que eu estou acelerado hoje, Vi? Abdutor é para aquecer. Puta que pariu, vamos. Não é Nutella. Ela é marombeira raiz. E faz dieta. Ela é marombeira raiz. Treina a Vera. Fora do padrão, mas sempre acima da média. Meu nome é Janine, eu tenho 42 anos. A um ano atrás, eu mandei uma mensagem para essa moça. Porque eu estava indo fazer a minha primeira sessão de quimioterapia. Estava desesperada, desestimulada. Achei que nunca mais eu fosse conseguir treinar. E a um ano depois, 3 de agosto de 2021, eu estava aqui treinando. Ela me respondeu, deu maior força, por quantas agências que eu precisei. A gente só se conhecer pela internet. Então eu tive que agradecer pessoalmente. Venceu o canto. Venceu o canto. Mostra a sua marca da Vitória. Aqui ó, minha maquinha da Vitória. É Vitória. É Vitória, sim. Mas a minha maquinha, ó. Aqui ó. Quase que eu morri também. É a maquinha da Vitória. É a minha maquinha da Vitória. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 7, 8, 9, 10. Vai subir devagar. Vai subir devagar. Entendeu? Doze. Percebe a movilhão. Desce. Percebe a movilhão. Sobe um pouquinho aí. Sobe um pouquinho. Até aqui. Perceba aí. 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 Sobe. Dois. Vai. Embaixo. Vem. 3. Vambora. Vem. 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 Mergulha. Mergulha. A gente começou fazendo 50 encostadas. A conjugada com o estife. Parcial. Então só embaixo do útil. Posterior embaixo do bumbum. Tá. A gente vai mergulhar fazer 30 repetições agora. Mas é hoje ainda, por gentileza. Lá na frente. Trinta. Um. Vai. Vem. Dois. Vai. Vem. 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 Dois. Três. Vem. 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 Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, é isso, é isso, é isso, é isso, eu quero mais devagar a subida, eu quero subida devagar Apontendo o que é que eu falei, apontendo o que é que eu falei, mais aperta, mais ali, aqui, e isso, maravilhoso, vamos lá Eu quero cantar só embaixo, eu quero cantar só embaixo, embaixo tudo, é ele, é ele, é ele, é ele Sabe a cara de travesilário? Eu mentira Sobe, sobe, tem carro no chão, tem carro aqui, abre isso aí, abre isso aí, abre isso, abre isso aqui Isso, vamos lá, isso, vamos lá, vamos lá, vamos meia, vai, vamos meia Tá aqui, tá aí, tá aí, um, dois, só no último, três, só no último, cabeçado, quatro, seis, sete, oito, quatro, cinco, seis, sete, oito, oito Já vai, deu, agora, postura, 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 vamos, 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 retornada pra frente, vai, vamos, vamos pra trás Abra devagar Abra devagar Três, eu quero mais Quatro Quero mais, eu quero mais devagar Cinco, boa Disse o que eu estou falando Seis, sete, vem pra frente Quatro, um pra trás Vamos embora Técnica, eu quero a técnica agora Técnica uma vez Ombro pra trás Não, sem mão Estou sem isolo Estou sem isolo Vai, vai Vai, vai Sem deixar de tocar, não perde a preocupação Não perde a preocupação Três, maravilhoso, mantém? Mantém, mantém Quatro, vai Cinco, quatro Seis, vem Sete, vem Coito, vem Nóis E agora Deu Pessoal louco agora Psicopata Dolquia Pessoal É a chuva, gente Deu Quatro Tão Quatro 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 Amor Viver Quatro Vai ter supresinho. No final 7, 12 repetições com a volta controlada. Não podemos ver assim. Acabamos de rasgar a calça toda. Opa, hein? A gente começou aqui, continuando com aquele chifre. Agora a gente fez o duplo estendendo ali no cabo. Vamos fazer a cadeira e vamos voltar pra ele agora na terra bombeando. Surpresinha! O isolador tá certo. Em quebrado? Mais 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 5, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 1. 3, 2, 3, 4, 5. Resolve esse problema que é exclusivamente seu e da marca agora. Vai! Trinta bombeando no terra embaixo, ó. Trinta vão dentro, terra e embaixo, é agora É a brava do terra, tá? Cuide, vamos embora Doze, treze, quatro, quinze, mais quinze Mais nove minutos, três, puxa, quatro Cinco, seis, sete Dois, nove, dez Cinco, quatro, três Dois, quatro Quatro, quatro Vira, uma escura, uma escura Com gentileza Por favor, eu tomo água, tá? Hoje É um dia muito atípico Porque o som tem que estar quieto Eu tô aqui, né? Vamos lá Dois, aí Três, aí Três, aí Três, quatro, vai Quatro, vai Segura Seis, sete, vai Oito, vamos ver Óbvio, é você Deu Olha o que me lembra as ovas comigo Olha o que você acha, tá? Vai, vai Elegância, a dignidade A dignidade e a elegância, então, ó São escassas Vinte Vai Um, dois, três, quatro Cinco, seis, sete Dois, sete Dois, quatro Dois, três, quatro Cinco, seis, sete Dois, nove Segura Cinco, quatro Três, dois, vem Deze Abre batida Abre batida Força Traz a brava Traz a brava Vambora Vambora Segura 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 Três, dois, vem Vambora 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 Dois, três, quatro Cinco, seis, sete Dois, nove Deu Gente, caneta Acabar a brava de carro Vai batar Vem batar Vizinho completar Vem batar 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 vai 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 desce desce pelo 15 15 sobe 4 vai vamo agora é longe de novo muito obrigado vambora 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 obrigado vambora 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 Deixa a barra virar Deixa a barra virar Deixa a barra ligada por dentro Você é brava aqui Um, vai, vai só Dois, vai só Três, vai, vambora Vambora Vai gravado Vambora Vambora Rebaixa a tona aí É brava Vambora Vambora Vai pro leite isso Vambora Vambora Vai, um, dois, vai só Vai só Vamos Maravilha Obrigado Adora Vai Vambora Melhora Melhora Um, dois, dois Vai Vai Vambora Aí Traz Vambora Traz Vai Vambora Em cima Em cima Em cima Doze 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 Vambora Vambora É o seguinte Como ela está Defasada É muito disciplinada Tem que treinar E realmente tem O que a gente fez agora? O que eu fiz hoje com ela? Eu diminui a carga dela Realmente diminui Você vai reparar aí De outros vídeos E diminui a intensidade Um pouco Olha lá Esses três continuaram Foram três conjugados Foram três sete E bisete Mas com a carga Um pouco abaixo Tá E deixando ela em beber água Entre as séries Então assim, eu diminui realmente a intensidade E a carga dela hoje Tá acontecendo o treino Tá treinando bem Dentro das limitações dela de hoje É importante ficar claro isso Tá Tô indicando que você tenha chaqueca Que você treine com o seu direito de chaqueca Eu acho até que se você quiser e puder Descanse Eu me senti melhor vindo Eu não me sinto bem Ficando em casa Então foi opção minha vir Passei pela limitação Temos um treinão muito bom Muito bom mesmo O que ele falou Tô na minha limitação O importante é isso Saber o seu limite Não te extrapolar Não vai ser um dia ou uma semana mais de descanso Que você vai ter operando mais leve Que vai acabar checa Gostou desse vídeo? Comenta, curta, segue, compartilha Se vier até aqui não vai ficar melhor Não vai ficar E você faz oito Vambora Gente, acabou Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau